Seis coisas que você precisa saber sobre HIV. Primeiro, o HIV e a AIDS são coisas diferentes. O HIV é o vírus que pode infectar as pessoas. A AIDS é um estado avançado da doença que compromete o sistema imunológico. Nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, tá? Número dois, o HIV não é transmitido pelo toque ou beijo. Nem saliva, nem suor podem transmitir o HIV. Além disso, pessoas que mantêm o tratamento em dia têm a carga viral indetectável e não transmitem o vírus. Número três, existem várias formas de ser prevenido o HIV. Além do tradicional uso do preservativo interno ou externo, tem a PrEP, que é uma medicação usada antes das relações sexuais. Tem a PEP, que é uma medida de urgência para pessoas que foram expostas às situações de risco. Mas é importante que ela seja tomada em até 72 horas após a situação de risco de infecção. A testagem também é um dos principais métodos de prevenção. Faça o teste regularmente e caso dê positivo para HIV, fique calmo, vai ficar tudo bem. E procure iniciar o seu tratamento o quanto antes. Número quatro, a maioria das pessoas com HIV não transmitem o vírus. Hoje em dia, quem vive com HIV está em tratamento e com a carga viral indetectável não transmite o vírus por relações sexuais. Ou seja, indetectável é igual zero risco de transmissão. Essa informação é bem importante para reduzirmos os estigmas e preconceitos com nós, pessoas vivendo com HIV. Número cinco, orientação sexual não tem a ver com HIV. Todo mundo está suscetível a se infectar pelo HIV. Infelizmente, o estigma e a discriminação ainda são barreiras para que todas as pessoas tenham acesso às medidas de prevenção e de cuidado. Número seis, o Brasil distribui tratamento de HIV ou AIDS gratuitamente. O SUS oferece prevenção, testagem e tratamento gratuitos para todos. Além disso, nesse ano, o Ministério da Saúde passou a ofertar novos medicamentos. Agora, as pessoas com HIV só precisam tomar um comprimido para o tratamento. E aí, ficou alguma dúvida? Conta aqui para a gente nos comentários. Demorou? Fui!